Música Duas vezes de cada mês realiza-se a exposição cultural na Marginal de Luanda. Como sempre, o Fashion Reporter não podia estar de fora. Música A tua bancada é composta por quais produtos e para que é feito? Olha, temos gel de banho, temos cremos, temos xampuns para o cabelo, sabonetes e são produtos terapêuticos para tratar problemas de pele. É a primeira vez que faz exposição neste espaço? Não, a Bela Mia já está aqui há três meses. Três meses. Existimos há menos de um ano, mas a fazer feira aqui há três meses. Quais os produtos que são mais comercializados cá? São as bolsas, as cestas e agora tem uma inovação que são estas bolsinhas de vinho também de Palmeiras. Na minha área há uns cestos. Ah, são estas pastas que normalmente as jovens estão a usar muito, essas redondas, oval, retangulares. Os clientes que mais frequentam a sua bancada são nacionais ou estrangeiros? Nacionais. A maioria são nacionais. São as que mais compram. Ok. Onde são feitos os teus produtos? Eu trabalho em casa. Melhor atalha do mundo? É verdade. Agora disse-me a verdade. Realmente tenho tudo à mão. Tenho a casa a dois passos. Onde é que são feitas as belíssimas peças? Em casa, no ateliê? São feitas no ateliê. No ateliê Monarquia. Monarquia é a marca? É o nome da nossa marca. Ok. Um conselho para as manas africanas? Visitem-nos, não se vão arrepender. É uma mistura de ambas. Temos muitos angolanos, muitos estrangeiros também a pararem. As pessoas que são mais preocupadas com o bem-estar. São feitas por mim e em casa. Eu faço normalmente as manhãs, antes de chegar até a feira. As compras, obviamente, é feita um dia antes para preservar as propriedades das frutas e alguns legumes. Além da identificação, foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação. Apesar que muitas pessoas estrangeiras preferem comprar para levar esses produtos para fora, mas se não, é muito bem aceita também para os nacionais. Onde e quem faz os seus produtos? Faço-os em casa e eu mesmo é que faço. Quanto tempo leva para fazer um quadro já agora? Depende do trabalho, né? Há trabalho que um quadro pode durar durante um ano. Um dia faço um quadro pequeno, se o trabalho não é muito forçado. Se o trabalho que precisa de muito talento, leva-se uma semana um quadro. Ok. Das pessoas que estão a comprar os quadros, são mais nacionais ou estrangeiros? É mais estrangeiro ou nacional que vai turistar fora. É para levar nossa escultura para fora. Se não que estão dentro, caem em Luanda ou Angola. São poucos que compram arte. É mais os que viajam. Onde é que é feita as suas obras? Em casa? Tem um ateliê próprio? Minha ateliê está em casa, na minha casa. Afro-Mandela Da cultura, da raça, essa banda é sentinela Quem te faz homenagem é a banda Afro-Mandela Da cultura, da raça, essa banda é sentinela Zumbi, o tegro e o tecuou No quilombo dos balmares Como um pássaro que voou Tão liberto pelos ares Um grito de dor e de fé